Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Lida o texto, por favor mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fui achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que Nelizá estava dizendo, Há aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém! Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém! Meus amados, esse texto retrata para nós que Deus está no trono e o cordeiro está com o livro da história nas mãos e nós não estamos à deriva. Há uma tentativa perversa até de dentar, destronar Deus de empurrar Deus para a lateral da história e até para anular a existência de Deus. Karl Marx, com o seu materialismo dialético, afirmou que Deus é apenas uma criação e invenção do homem. Ele tentou expulsar Deus da história. depois Sigmund Freud, pai da psicanálise tentou eliminar Deus do nosso inconsciente varrendo-o da nossa mente. Depois veio Charles Darwin tentando eliminar Deus da ciência. também veio Nietzsche dizendo que Deus morreu. Dostoiévski disse que se Deus não existe, então não tem referência de nada. Tudo é possível. Vem Richard Dawkins o patrono dos ateus e diz que Deus é um delírio. Mas na verdade Deus está no trono. O cordeiro está com o livro da história nas mãos. e a história não está à deriva. Daniel 11, 32 diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. E Jó 42, versículo 2 Jó diz que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu gostaria que hoje nós olhássemos para esse texto para perceber que a história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, sem rumo ou aceleradamente rumo ao desastre. A história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E Deus está no trono. E o cordeiro está com o livro da história nas mãos. A história, portanto, faz sentido. Quando hoje nos reunimos aqui para comemorar os 165 anos da nossa amada igreja presbiteriana do Brasil, o sentimento do nosso coração, primeiramente de gratidão. Segundo, é reconhecer o cuidado e a soberania de Deus. Porque o nosso missionário pioneiro vem para cá em tempos de avivamento da sua pátria. O avivamento extraordinário varreu a sua nação nos idos de 1857 a 1859. E ele vem para o Brasil sob a égide desse avivamento. Ele vem com o seu coração ardendo por esta chama. Ele vem debaixo desse signo do avivamento. E aqui viveu entre nós apenas oito anos. Com 26 anos ele veio, com 34 anos ele morre em São Paulo. mas deixou uma semente. E essa semente nasceu, cresceu, floresceu, frutificou. E a maioria de nós, talvez, que está aqui hoje é fruto deste ministério. Louvado seja Deus por isso. Mas hoje eu não quero falar da igreja presbiteriana do Brasil. Que é apenas um ramo desta igreja maior. que é a única igreja verdadeira. Que não é a presbiteriana, não é a batista, não é a metodista, não é a assembleiana, não é a comunidade A, B, C ou D. A única igreja é aquela lavada do sangue do cordeiro. é aquela que não tem uma placa que a distingue. Porque ela está entre todas as denominações. Ela é composta de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Que foram regenerados pelo Espírito Santo. Que foram selados pelo Espírito Santo. Cujo nome está escrito no livro da vida. Esta é a igreja. A noiva do cordeiro. Que Jesus voltará em glória para buscar. Hoje eu quero tratar com vocês exatamente desta visão de Deus sendo soberano e estando no trono. Porque é assim que nós observamos o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. E para entender isso é preciso olhar para o verso 4. porque o tempo é difícil. A hora é amarga. E esse primeiro século porque João escreve no final do primeiro século foi todo turbulento. Turbulento desde César Augusto que governa do ano 27 a.C. ao ano 14 d.C. Turbulenta a história no período do seu sucessor Tibério César que governou de 14 a 37. Turbulenta no governo de Calígula de 37 a 41. Turbulenta no governo de Cláudio de 41 a 54. Turbulenta no governo de Nero de 54 a 68. Mais turbulenta ainda nos tempos de Vespasiano. Período em que Jerusalém cai nas mãos dos romanos que se inaugura o Coliseu Romano aquele Amfiteatro da Morte. Turbulento no período de Tito Flávio que governa de 79 a 81. Muito turbulento no período de Domiciano que governa de 81 a 96. Quando esse livro foi escrito o livro de Apocalipse. João está banido numa ilha numa colônia penal aquela ilha do Mar Egeu quando todos os apóstolos estavam mortos a igreja massacrada os crentes queimados vivos crucificados jogados às feras e João o sobrevivente do grupo apostólico está banido isolado solitário para morrer na velhice como que num campo de concentração de solidão. Foi quando então ele recebe uma ordem sobe para aqui e eu te mostraria as coisas que devem acontecer. E quando ele sobe ele vê um trono e ele não ousa descrever quem está no trono apenas descreve um reflexo e a beleza das pedras preciosas mais puras mais nobres mais caras e tudo está ao redor desse trono o universo gira em redor desse trono esse trono é o centro do universo aquele que está sentado nesse trono é o todo poderoso para vocês terem uma ideia a palavra trono aparece no novo testamento 67 vezes 47 vezes só em apocalipse 12 vezes só no capítulo 4 o universo é o centro do universo é o criador é o salvador é aquele que é santo 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 e na mão dele está o livro da história é isso que o verso primeiro nos informa dizendo que o livro está escrito por dentro e por fora de todo o selado com sete selos em outras palavras esse livro está completo não tem nota de rodapé não tem adendo a ser acrescentado nele ele está completo porque a história está nas mãos de Deus e quem conduz a história é Deus ele que levanta reinos ele que abate reinos ele que levanta reis ele que apeia reis do poder ele é quem dá vida ele é quem tira a vida ele é quem enriquece ele é quem empobrece ele é quem exalta ele é quem rebaixa ele é Deus e ele está no trono louvado seja o seu nome mas notem comigo que no verso 2 nós entramos agora no assunto do capítulo 5 porque há um digno que é procurado e a pergunta é vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos agora o primeiro ponto é o digno procurado quem é digno não é apenas quem é forte não é apenas quem é poderoso não é apenas quem é capaz é quem é digno e esta pergunta é intrigante porque quem vai dar sentido à história quem vai abrir o cadeado da história quem vai desenrolar a história para onde a história vai caminhar e esse digno é procurado versículo 3 no céu esse digno é procurado na terra esse digno é procurado debaixo da terra e o resultado desta exaustiva pesquisa entre os seres angelicais entre os homens mais poderosos entre os seres humanos caídos os seres angelicais caídos ninguém foi encontrado digno ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele o resultado meus amados irmãos desta busca é a impotência humana plena para desvendar o futuro conforme o versículo 4 e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele eu chamo a sua atenção que aqui uma grande decepção e a decepção mais profunda do ser humano é expressa é expressa no choro de João é o choro do desespero é o choro das perguntas em respostas dos questionamentos sem elucidação de um homem olhar para cá para lá e não encontrar uma saída nem na filosofia nem nas ideologias nem nos grandes pensadores e filósofos ou sociólogos ou antropólogos os grandes religiosos os grandes governantes as figuras mais ricas ou mais importantes ou mais conhecidas ou mais famosas ou mais poderosas da história ninguém absolutamente ninguém consegue resolver o grande enigma da história só resta João chorar mas notem comigo que o segundo ponto desse texto primeiro é o digno procurado segundo ponto é o digno encontrado versículo 5 a 7 você pode ler comigo esses 3 versos vamos juntos todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de judá a raiz de davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha 7 chifres bem como 7 olhos que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra veio pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono então vamos entender algumas coisas aqui primeiro a consolo para nós não chores não chores a história não está à deriva segundo ponto a solução da história está neste que toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono com dignidade para abrir o livro e desatar os seus 7 selos em outras palavras o livro da história do universo das nações da humanidade da igreja da sua vida esse livro está nas mãos de Jesus agora notem comigo por gentileza o versículo 5 quem é este e a resposta ele é o leão da tribo de Judá a raiz de Davi vocês vão para o antigo testamento e vão ler nas profecias que dos filhos de Jacó um deles era Judá o quarto filho e de Judá deveria proceder o rei era a tribo dos reis o messias procederia da tribo de Judá e ele é chamado o leão da tribo de Judá mas dessa tribo haveria um rei que haveria de marcar a história e esse rei é Davi e o messias deveria ser chamado filho de Davi vocês se lembram que Davi certa feita teve um desejo e um plano construir uma casa para Deus em Jerusalém ele fez os planos mas Deus disse não, você não vai me construir uma casa eu vou construir uma casa para você seu filho vai construir a casa mas eu vou construir uma casa para você e Deus está falando não de uma casa física mas de um reino dizendo que dele procederia o rei que haveria de reinar para sempre cujo reinado jamais teria fim cujo trono jamais passaria então Jesus é a raiz de Davi assim como é o leão de a tribo de Judá ele é o prometido de Deus ele é o messias de Deus agora vejam vocês que o texto vai nos informar no versículo de número 6 então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé veja você a posição dele ele está de pé você vai entender que a marca dele um cordeiro como tendo sido morto porque ele se apresenta para João lá no começo no capítulo 1 não tema João eu sou o primeiro e o último eis que eu estive morto mas estou vivo pelos séculos dos séculos então ele está com a aparência de morto mas ele está vivo pelos séculos dos séculos e agora notem mais ele tinha sete chifres sete olhos sete espíritos o que significa isso? a palavra chifre significa poder sete onum da perfeição sete chifres significa onipotente sete olhos do discernimento ele é onisciente sete espíritos eles têm toda a parte ele é onipresente então essa descrição do cordeiro revela para nós a grandeza dos seus atributos excelentes incomunicáveis ele é onipotente ele é onisciente ele é onipotente ele é poderoso ele é digno para abrir o livro e desatar os seus selos agora você pode perguntar se Jesus é isso e ele é quais são as implicações para nós desse fato de Jesus ser o leão da tribo de Judá a raiz de Davi o cordeiro que foi morto mas está vivo pelos séculos dos séculos e ele é onipotente e ele é onisciente e ele é onipresente João vai descrever primeiro por causa disso você e eu podemos orar com confiança olha comigo por gentileza o versículo 8 e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso que são as orações dos santos preste atenção nisso essas taças recolhem as orações dos santos é um símbolo e significa que nenhuma oração que você fez ainda que você não tenha obtido a resposta ainda foi desperdiçada essas orações estão sendo recolhidas e você está orando e você pode orar porque esse Deus ouve esse Deus atende esse Deus age em resposta a sua oração a segunda consequência amados irmãos é que o fato de Cristo ser quem ele é e fazer o que ele fez dá-nos a garantia de uma evangelização eficaz olha o verso 9 comigo e entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra o que significa isso representa para nós que a morte de Cristo irmãos não foi uma morte martírica morreu como um mártir morreu por uma causa ele sucumbiu ao poder de Romo ele sucumbiu à traição do Sinédrio ou ele sucumbiu ao poder dos soldados romanos não mil vezes não a morte dele foi vicária em outras palavras substitutiva ele não morreu para possibilitar a compra ele morreu para comprar quando você e eu nos rendemos a Cristo passamos a compreender um fato eu me rendi a ele porque foi ele quem agiu em mim foi ele quem me atraiu foi ele quem me conquistou eu estava perdido e ele me achou eu estava morto e ele me deu vida aliás eu só cheguei a ele porque na verdade ele me comprou e me comprou com o seu sangue e comprou a você e comprou aqueles que procedem toda tribo raça povo língua e nação então isso é extremamente glorioso porque ele morreu diz a Bíblia pelos nossos pecados ele morreu para nos comprar para Deus com o seu sangue o seu sacrifício foi completo perfeito cabal e desta maneira é que você e eu pertencemos a sua igreja mas notem mais comigo versículo 10 o fato de que agora nós pudéssemos ter uma posição da mais alta distinção espiritual nós fomos constituídos reino e sacerdotes aqui é um ponto importante que você nunca vai encontrar no Velho Testamento a não ser na figura de Melquisedeque que era tipo de Cristo nenhum rei que fosse sacerdote ou nenhum sacerdote que fosse rei quem era sacerdote era sacerdote não podia ser rei quem era rei não podia ser sacerdote mas Zacarias diz que Jesus o Messias viria e ocuparia essa dupla função ele viria como rei e ele viria como sacerdote ele é o rei dos reis ele é o sumo sacerdote e agora você e eu ocupamos essas duas gloriosas funções você é rei e você é sacerdote você foi constituído reino e você foi constituído sacerdote que privilégio você e eu temos bendito seja Deus mas mais do que isso você pode deve dedicar tudo o que você é e tudo o que você tem a ele olha comigo por gentileza o que está escrito no versículo 12 proclamando em grande voz versículo 11 diz ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos cujo número de milhões de milhões e milhares e milhares proclamando em grande voz diga-me ao Cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza a sabedoria a força a honra a glória e louvor ou seja tudo que o homem entende mais excelente de mais nobre de mais belo de mais rico de mais significativo deve ser tudo dedicado a ele você vai tirar a coroa da sua cabeça depositar depositá-la aos pés dele só ele é digno de receber todas essas coisas mas eu gostaria de concluir então meus amados irmãos com o último ponto primeiro o digno procurado segundo o digno é encontrado terceiro o digno adorado versículos 8 a 14 retratam que esse digno está sendo adorado e adorado primeiramente por quem ele é ele é o leão da tribo de judá ele é a raiz de davi e ele é o cordeiro que foi morto mas ele está vivo e ele está de pé e ele está no trono segundo ele é adorado por onde ele está ele está no versículo 6 no meio do trono e significa que ele está no comando no controle eu fico imaginando as tentativas do ser humano de tentar zombar dele descarnecer dele fui informado há poucos dias de que lá numa cidade do Rio Grande do Sul acho que gravata aí está o melhor juízo está sendo levantar uma altar a satanás e as pessoas querem afrontar a Jesus vocês viram na abertura das Olimpíadas uma paródia da Santa Ceia e aquilo só tinha um propósito escarnecer de Jesus as pessoas não conseguem se livrar de Jesus é assim mesmo ele é amado por uns e odiado por outros ele é adorado por uns ele é rechaçado por outros mas sabe por que as pessoas odeiam Jesus? é porque ele está vivo ninguém odeia os faraós do Egito ninguém odeia os Césares de Roma mas Jesus está vivo e está no trono e diz a livro de Salmos capítulo 2 que lá do céu ele olha essas bobeiras todas da humanidade e ri e ri porque ninguém pode colocar Jesus em risco ninguém pode colocar Jesus na contraparede ninguém pode ameaçar Jesus ninguém pode derrotar Jesus ele está no trono e ele reina e o seu reino jamais passará bendito seja o seu nome mas em terceiro lugar ele é adorado por aquilo que ele fez ele foi morto ele comprou com o seu sangue os que procedem de toda raça a povo limba tribo e nação e ele nos constituiu reis e sacerdotes a conclusão desse texto vocês podem perceber comigo no versículo 13 e toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há aqui é um louvor cósmico aqui é a recuperação é a restauração não só da igreja glorificada mas novos céus e nova terra tudo 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 que existe está entrando neste grande triunfante cântico de louvor e de adoração dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos o universo vai se dobrar todos vão se dobrar todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai e não poderia ser de outra maneira senão ouvir um amém sonoro dos seres angelicais e não poderia ser outra coisa outra atitude outra atitude os 24 anciãos que representam a igreja se prostram e adoram isso é o que nós viemos fazer nesta noite prostrarmos-nos diante do rei e dos reis e adorarmos a ele porque só ele é digno e Deus nos ajude a viver de tal maneira que a nossa vida exalte aquele que é a razão da nossa vida eu quero conclamar você agora a fazermos o mesmo que a igreja triunfante está fazendo que a igreja triunfante ensina a igreja militante a igreja que seremos ensina a igreja que somos se aquela igreja se prostrou e adorou é isso que eu convoco você a fazer agora nós vamos nos ajoelhar nós vamos nos prostrar diante de Jesus o rei dos reis para adorá-lo nesta noite se você pode fazer isso faça isso diante daquele que é digno ó Deus nós te exaltamos porque não há outro Deus além de ti não há Deus como tu tu és Deus de eternidade a eternidade tu és auto existente tu és infinito tu és imenso tu és eterno tu és imutável tu és onipotente tu és onisciente tu és onipresente tu és transcendente tu és soberano tu és justo tu és verdadeiro tu és santo tu és puro tu és fiel tu és a razão da nossa vida tu és o nosso criador tu és o nosso redentor tu és o nosso protetor tu és o nosso consolador bendito é o teu nome nós nos prostramos diante do cordeiro nós nos prostramos diante do pai nós nos prostramos diante do espírito santo nós nos prostramos diante de ti ó Deus excelso Deus trino Deus bendito e dedicamos a ti a nossa vida o nosso coração rendemos-te graças porque somos a igreja lavada comprada no sangue do cordeiro e ajuda-nos a entender que agora podemos falar contigo em oração ajuda-nos a entender que agora podemos proclamar este nome que é sobre todo nome anunciando aos quatro cantos esta terra o evangelho ajuda-nos a consagrar a ti tudo o que somos e temos ajuda-nos a viver para o louvor da tua glória bendito é o teu nome Senhor em nome de Jesus aquele que é a nossa vida a nossa esperança a nossa alegria a nossa paz o nosso tesouro a nossa riqueza o deleite da nossa alma em nome de Jesus que nós te adoramos aleluia amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes prensa o a nossa e a nossa a nós